Olha só aí, rapaziada, como ficou essa parede aí, ó Você viu, né, a gente sentando no começo Foi show de bola, ó Bom dia, amigo, tudo bem? Rapaziada, olha só, vamos sentar aqui na parede, né A gente está sentando E você deve ter assistido o vídeo anterior Mostrando a gente fazendo Preparação desse fundo, né Para poder sentar o piso azulejo Sobre azulejo, isso mesmo Azulejo sobre azulejo Espera aí que você pode ver, ó, que está sentado azulejo aqui E vamos sentar outro revestimento aqui em cima desse Então, para isso, nós usamos o produto UltraGrip Você está vendo nós aplicando aí, está vendo só? Está fazendo a aplicação aí Então, esse produto, ele deixou áspera a superfície Dando ancoragem, vai dar ancoragem Para o revestimento ser sentado aqui em cima Então, esse produto é top de linha Vamos fazer aqui o assentamento do revestimento Vamos lá, então Olha só Estamos usando aqui, ó A galocha de 15 milímetros Beleza Olha só aqui, essa dica é bem interessante Quando eu vou gravar o repórter desse aparelho Tudo aqui atrás, nesse canto aqui Porque esse canto aqui, onde vai a porta Então, vamos esconder, eu gosto de tudo aqui Aqui a porta aqui, a visão é essa Então aqui é a pera denteira E aqui saindo com a pera denteira também Só que aqui é outro tipo de piso, né É isso aqui, ó Estou botando no sentido da seta Tudo pra lá Você pega, ó Galocha de 15 milímetros Ó Tá rapado, ó E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Olha só aí rapaziada, vou dar sequência aqui pra cima, né? Vou fazer esse lado aqui também, aqui pra cá, ó, já estamos fazendo, você pode ver que tá tudo pintado lá ainda, o produto, né? Que é pra dar coragem, tá vendo só? Eu não mostrei fazendo esse investimento aqui, mas aí, ó, pra vocês terem noção que o produto segura a mesa, hein? Ó, e lá em cima tudo feito, isso aqui também, ó, embaixo também, é isso aí. Agora eu vou terminar aqui a passeada, e aí, quando o banheiro estiver pronto, a gente volta no final aí do vídeo, beleza? Olha só aí rapaziada, como ficou essa parede aí, ó, você viu, né, sentando aí no começo, foi show de bola, ó, virando aqui também, ó, atrás da porta, né? Olha só aí, ó, ficou fenomenal, hein? Muito bom. Agora aqui falta fazer esse lado, que é outro tipo de piso daí agora, né?